A definição de Dharma Muito bem, então a definição de Dharma é aquilo que sustenta o processo de vida, ok? É aquilo que quando você faz, ele ajuda a sua vida a se sustentar, não estou dizendo ficar gostosa e nem boa, ok? E ajuda a vida do planeta a se sustentar, ok? Então, nesse sentido mais contemporâneo, tem muito a ver com a noção de sustentabilidade. É uma mistura de ética e sustentabilidade, vamos chamar assim, ao nosso linguajar contemporâneo, ok? Arta é tudo aquilo que, de alguma forma, torna a sua vida material suficiente. Suficiente, e atenção para a palavra suficiente, ok? A gente, no ocidente, tem muita noção de riqueza como o propósito de abundância. A ideia da cultura védica é que o propósito de abundância está dentro da vivência espiritualista. Então, a Arta é aquela quantidade de dinheiro, recursos, que faz com que o que você precisa para a sua vida acontecer, você consiga fazer isso. Mais que isso, no geral, já é a parigraha, já é você pegar coisas além do que você precisa. Ok? A gente estava assistindo o Marbarata outro dia, e aí estava uma cena lá bem crítica, e aí a Draupadi e tal, ela foi construída a dois desejos. E aí, depois, o Dritarasta concede a ela mais um desejo e tal. Ela fala, para mim, nesse momento, mais do que dois desejos já é ganância. Ou seja, Arta, a gente muitas vezes traduz como riqueza, ok? Mas, em português, a gente poderia chamar de bastância. Ok? O que é bastante para você viver com o tempo para fazer as outras coisas? Porque se você começa a acumular muita obrigação para ter aquela quantidade de dinheiro para pagar o carro, a prestação da casa, não sei o que e tal, aquilo não é Arta. Aquilo dali já é algum tipo de ganância. Ok? Então, Dharma como um sentido de ética, integridade, sustentabilidade, Arta como um sentido do que é necessário para a sua vida se sustentar. Ok? Câmbio. E Kama. Kama, no geral, vai ser traduzido como desejos. Ok? Mas Kama, aqui, nesse contexto, é... Todas as pessoas têm algumas vontades que elas dificilmente ficam tranquilas se aquela vontade não é muito realizada. Então, por exemplo, um Kama pode ser, sei lá, ir fazer uma viagem para a Chapada dos Veadeiros e daí ir para a Amazônia e passar uns seis meses viajando ali pela floresta. Ok? Kama tem que tomar cuidado porque em português a gente usa muito a palavra Kama Sutra e a ideia de Kama sendo sexo ou qualquer coisa assim. Kama são desejos muito potentes que, no geral, a gente não se sente muito tranquilo sem eles serem realizados. E eles podem ser sáticos, rajásicos e tamásicos. Ok? Então, muito importante. Dentro da cultura védica, a gente deve aprender a ter desejos sáticos e não necessariamente negar os desejos. Ok? Ou dentro da cultura hindu, se você preferir, mas que seja. Então, Dharma, Arta e Kama. Kama como a busca da satisfação de bons desejos. Vamos colocar dentro do contexto do Ayurveda e não de qualquer desejo. Ok? Ainda que todos os desejos sejam Kama, na perspectiva do Ayurveda, para você, de fato, evoluir espiritualmente, você deve buscar Kamas sáticos. Quando você tem um desejo de, eventualmente, ficar surfando 10 horas e aquilo é um Kama rajásico, você aprender a atolher aquele Kama e falar não, uma hora e meia, duas horas está de bom tamanho. Ok? E o quarto é Moksha. Moksha, em português mais ocidentalístico, seria autoconhecimento. Ok? Mas, dentro do contexto do Ayurveda, seria desenvolvimento espiritual. Certo? A gente estava republicando lá o Ashtanga Hidaya. o Ayurveda, Então, Kama é com K, e Moksha é no geral traduzido como iluminação, libertação, etc. Mas esse, do ponto de vista do que a gente está na sociedade hoje em dia, é mais, digamos assim, factível, pelo menos a gente chamar ele de autoconhecimento. No geral, mesmo a pessoa trabalhando no mercado financeiro demoníaco que você quiser xingar, ok? Ela, no geral, vai ter algum interesse de autoconhecimento, seja estudar o que o cientista de Harvard está falando, certo? Libertação fica uma coisa muito do tipo assim, ah, só os malucos querem Moksha. Não, todo mundo. Esses quatro pilares, na perspectiva da cultura védica, todo ser humano busca essas quatro coisas. Por isso que eles são Purusha, do ser humano, Arta, objetivos. Então, Purusha Arta são os objetivos existenciais do ser humano, ok? E atenção, a ideia do Ayurveda é que você só está realmente saudável quando a sua principal questão na vida já passou de ser uma digestão boa, de um cocô legal, de um sono legal, dos seus tecidos estarem legais, do teu ojo estar legal, etc. Quando você tem muito tempo para dedicar a esses Purusha Arta. Ok? Sem comer uma coisa. Certo? Até aqui? E aí chega a grande questão, que qual é o meu Dharma, né? Porque no ocidente a gente acha que Dharma é paraíso. Ah, eu quero ser o meu Dharma, porque quando eu achar o meu Dharma, eu vou estar lá no Éden. Ok? Então, nesse momento, vale muito a pena vocês começarem a estudar ou ler o Mahavarata. Tem a série da Glória Lieira, tem lá no YouTube uma inglês também, etc. E vocês verem que Dharma, muitas vezes, é mais peia, não é essa peia que a gente falou hoje de Sansagem da Krama, mas peia no sentido de ser troletada, do que necessariamente ser uma coisa gostosinha. Ok? Então, uma boa definição pragmática de Dharma é, mesmo que você tenha que ser crucificado, você prefere ser crucificado em prol daquela decência, em prol daquele ideal, em prol daquela integridade, do que ficar vivendo de uma forma escrava da ganância, da vaidade e da etc. Ok? Então, muitas vezes a gente acha que Dharma é ser professor de Yoga, acordar às quatro da manhã, ter aula de alunos ou às vinte das pessoas da turma que pagam suas contas, etc. No geral, quando fala assim, ah, eu quero seguir meu Dharma, muitas vezes tem esse paraíso subconsciente ali. Certo? No geral, não é tipo trabalhar numa fábrica de aço que polui, etc. Ok? Muitas vezes o teu Dharma pode ser um pouco mais bosta do que estar, pelo menos naquele período da vida, do que necessariamente estar fazendo o que você quer. Às vezes o teu Dharma é trabalhar durante um tempo na fábrica ou na empresa da tua família, ou qualquer coisa que seja, é aquilo não ser nada iógico e sátifico em si. Ok? Então, por mais que seguir o Dharma, em alguma forma, incremente sátua, nem todo Dharma, naquele momento, é puro sátua. Ok? Então, quando a gente está falando do desenvolvimento espiritual, é a gente começar a enxergar, mas nesse ponto de vista, onde entra a autorresponsabilidade. Então, na medida em que você começa a cultivar mais sátua, as coisas ao redor vão se reconfigurando no holograma kármico. E eu sempre aprendi que se está ruim, você tem que fazer algo. Por exemplo, o Yudhisira ficou 12 anos lá na floresta e estava bem ruim durante um bom tempo. E o que ele tinha que fazer era aguentar. Ok? Porque o Dharma, naquele momento, não era simplesmente ir lá e brigar com o Duryodhana, só porque o Duryodhana tinha feito o jogo de dados, etc. Mas o Yudhisira também tinha sido vaidoso em qualquer coisa que seja, quando estava jogando o dado lá. Então, o ponto todo de que essa história de Dharma como sendo um paraíso, toma um pouco de cuidado. Vai escutar um pouco do Mahabharata. Vê que seguir o Dharma, muitas vezes, é um tanto sacrificante, nem sempre é gostoso, mas sempre seguir o Dharma, tem a sensação de que se você morresse agora, teria sido válido. Você tem uma sensação de que, para dentro de você, você está íntegro. Por mais que, eventualmente, às vezes, o mundo esteja caindo aos pedaços. Ok? Então, nesse processo de busca e de saúde, etc., O propósito do Ayurveda, fundamentalmente, é você ir cultivando o Satwa. E, na medida em que você vai cultivando o Satwa, tanto o teu Dharma, tanto o teu Arata, quanto o teu Kama, quanto o teu Moksha, eles vão ficando mais divinos. Ou seja, eles estão mais para servir o Divino do que para atender o seu desejo de ter o carro X, para atender o teu desejo de que tua filha passe na faculdade Y, para atender o eu e o meu dos desejos. E mais para estar no lugar de encontrar uma resposta em termos do como que a minha vida, por eu existir nesse planeta, torna a vida do planeta e a vida das pessoas que estão nesse planeta, inclusive a minha, mais benéfica para todos os seres. Então, seguir o Dharma, etc., envolve, num longo prazo, você, de fato, está com o sentimento de que você está a serviço do Divino. E essa é uma característica bem importante. O que você está a serviço do Divino 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 do